Enquanto isso, o Drew recebia uma entrega especial para ver melhor o interior das mulheres. Ah, maneiro! Ah, droga! Ah, é uma garota! Eu sei que é uma garota, e é uma garota muito bonita! Rock, como é que você sabe? Toma cuidado! Ah, que bom que acabou! Essa roupa lhe peguei, mas meu coração pode ver através dela! Você viu através da minha roupa? Ah, ó! Ah!